Estou chegando, trazendo mais informações e olha, vamos falar aí de algo inusitado, né? Hackear o sistema do governo, pois é. E estão pedindo dinheiro em bitcoins. Bom, olha o título da matéria. Hackers pedem pagamento em bitcoin para liberar sistema do governo que está indisponível há uma semana. Olha só, hein? Isso me lembrou uma outra coisa do ano passado, mas não vamos entrar nesse assunto não, né? Bom, gente, parece que um grupo de hackers conseguiram assumir o controle de um órgão do governo, né? Deixa eu ver aqui o nome daqui, deixa eu ver, cadê? O nome Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Vou chamar também como ANA, né? O papel dessa agência é fazer monitoramentos da seca, de rios, de chuva. Enfim, é um monte de coisa que eles fazem, né? E é engraçado, porque assim, não sei se já saiu em outra matéria, eu só vim ver isso agora. Nós estamos no dia 7 de outubro e segundo consta na matéria, o caso ocorreu no dia 27 de setembro, ou seja, uma semana atrás, né? E a gente só está sabendo agora desse fato, desse ocorrido. Bom, os caras querem aí um valor em Bitcoin, cobraram aí o dinheiro para liberar o sistema em Bitcoins. Tudo indica que a agência não vai pagar, né? Porque já vai há uma semana que isso aconteceu, né? E segundo a agência, eles estão procurando meios de retomarem ali os sistemas, né? Recuperarem novamente o sistema através de um ambiente seguro, a prova de hacker, né? Segundo consta também, parece que eles já conseguiram aí algumas, algum sistema, recuperar o acesso a algum sistema. Vamos para a matéria para a gente entender melhor. Se você não é inscrito do canal, se inscreve agora mesmo, né? Se você está assistindo a gente nas outras redes sociais, corre para o YouTube, digita lá, canal Brasil Notícias. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. E as pessoas que quiserem nos ajudar a dar uma forcinha para o canal, tem a nossa chave pix, hgf10.com, uma forma de você colaborar com o nosso trabalho também. As nossas lives, gente, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário, vira tema, vira assunto. Porque aqui a gente, você não comenta, você bate um papo com a gente, show de bola. E no final da descrição, link para o Twitter. Lá eu coloco todos os links do YouTube para as pessoas poderem acompanhar as matérias sempre que quiserem. Vamos lá? Hackers pediram à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, pagamento em Bitcoin para liberarem o sistema operacional do órgão. O ataque cibernético foi notificado no último dia 27 de setembro, ou seja, uma semana atrás, né? Literalmente. O órgão ainda não se manifestou sobre o pagamento em Bitcoin que os hackers pedem. O sistema da agência estão indisponíveis há uma semana, causando impacto no monitoramento da agência sobre a seca mais severa no Amazonas e as chuvas intensas no Rio Grande do Sul, que já causaram cerca de 50 mortes. Então, eles escolheram um momento bem complexo, né? Escolheram um momento aí em que o país passa de um lado chuva demais e do outro lado seca demais. Então, é como se eles estivessem falando, cara, é agora o horário para a gente botar o pessoal contra a parede. A ANA informou, por meio de nota, nesta quinta-feira, 5, que alguns serviços foram retomados, como os casos do monitor de secas, ficha de campo e o portal de metadados no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos e SNIR. Bom, já recuperaram uma parte, então. A ANA seguirá retomando gradualmente seus sistemas a partir de um ambiente seguro, alegou a agência. Então, parece que eles não vão ceder aí, não. Eles vão achar um jeito de conseguir recuperar tudo novamente, mas nada de pagar bitcoins a ninguém. No momento, a autarquia irá priorizar sistemas transversais, como é o caso do sistema HIDRO, que é usado para o monitoramento de rios e chuvas. Desde o ataque cibernético, em busca de alternativas para normalizar a situação de seus sistemas, né? A ANA tem mantido uma interlocução contínua com órgãos públicos que sofreram ataques cibernéticos. Bom, ressentimento e constituições que lidam com segurança cibernética, pontuou. Então, tá aí, Diário do Poder. Vamos aguardar para ver aí o resultado que vai. Agora você vê, né? Os caras estão indo com tudo, né? É... Enfim, tá aí. E depois... Enfim, isso me fez me lembrar uma coisa do ano passado, que dizem que não tem como acontecer. Que absurdo, comentou ela no vídeo, Ciro Nogueira declara apoio a Flávio Dino se for indicado por Lula ao STF. Pois é, minha amiga, tá aí. Próximo. Atualizar aqui rapidinho, né? Quem sabe a gente já pega comentários novos. O caso é sério, minha amiga Fátima. O Brasil é um país, assim, que a gente não entende muito, não, né? As loucuras do nosso Brasil. Fernando Alonso comentando aqui. Filho de bandido, bandido é... Eita, pega! Comentou aqui no vídeo. Filho de Randolfo Rodrigues é preso em Macapá. Acabei de postar esse vídeo agora, né? No YouTube. Um abraço, gente. Fui! Fui!